Então, Nuno, como é que você acha aí? Por acaso, corta bem. A importância da barbearia para os jogadores de futebol é contribuir sempre para a nossa boa imagem e para termos sempre o nosso penteado atualizado. E aí, Arthur? Ô, Danilo, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo, o que você está fazendo? Estou aqui cortando o cabelo do Nuno Santos, fazendo aqui um degradê com as máquinas da Termix. Preciso de ajuda, cara? Por acaso, me falta cortar esse lado mesmo. É? Exato. Vamos lá, então? Vamos lá. Bora. O que um barbeiro necessita em uma máquina? Para mim, uma máquina tem que ter força no motor, dinâmica, uma máquina leve, assim como a Termix. Artur, o que você acha aqui desse penteado do Nuno? Ah, esse penteado do Nuno que nós vamos realizar aqui é o que tem sido tendência nos últimos tempos, que é um degradê dos lados e atrás e manter sempre esse volume que dá um valor também maior ao corte. Inclusive, essas máquinas da Termix, a Power Cut e a Styling Cut, são muito boas para isso. Para esses penteados aqui, são perfeitas. Sempre que venho aqui à barbearia, gosto de utilizar as máquinas da Termix para ter uma boa imagem. Você também se recorda do duelo que fizemos na sua barbearia, onde nós utilizamos essas máquinas da Termix. Claro, é uma máquina que tem nos ajudado imenso, principalmente para o bem-estar do cliente, com essas máquinas, conseguindo chegar ao penteado perfeito. Para mim, as máquinas da Termix são excelentes e fizeram um excelente trabalho. Então, Artur, como está correndo as coisas aqui na barbearia? Graças a Deus, hoje em dia, cada vez mais nós temos tido mais procura. O público masculino está cada vez mais preocupado com a imagem, com aquilo que diz respeito ao cuidado masculino. E isso, para nós, é muito importante, que é o que nos ajuda e nos impulsiona muito mais no mercado. Eu, no barbeio, procuro a qualidade e sempre um bem-estar. Eu gosto muito da PowerCut, é uma máquina que tem 120 minutos de autonomia, também traz três pentes, aliás, quatro para nós podermos alterar. Também tem uma autonomia fantástica e basta carregar ela só duas horas e ela já tem autonomia para fazer todo esse trabalho. Artur, essa máquina de Tiling Cup tem quatro pentes e tem três cabeças que você pode modificar. Essa máquina é muito boa. As máquinas falam por si só. As máquinas falam por si só.